Aí, dá uma olhada nesse vídeo gravado por um mergulhador. Ele vai ali se aproximando e gravando de um punhado que parece ser alga marinha. Parece não ter nada de especial, só que quando ele chega perto, uma parte dessa alga marinha muda de cor e se mostra um polvo. Pois é, naquele tempo todo de gravação, aquele polvo estava completamente camuflado ali e ninguém conseguiu vê-lo. Esse é um dos vídeos que prova que os polvos são um dos animais mais impressionantes do planeta e talvez que tenham o poder de camuflagem mais espetacular do reino animal. Isso porque, como eu já falei para vocês aqui várias vezes, mas é sempre bom repetir, os polvos têm um poder de mudar de cor e de textura no seu corpo que é absurdo, parece um superpoder. Além disso, eles são animais extremamente inteligentes e eles conseguem perceber exatamente onde eles têm que ficar para estar muito bem camuflados, que cor eles têm que adotar, que padrão de textura corporal eles têm que fazer. E como eles são animais invertebrados, como eu disse, até a textura do corpo deles mudam. Eles podem parecer rugosos, podem parecer lisos, podem parecer uma pedra, podem parecer vegetação. E no final, se tudo der errado, eles têm também a capacidade de se esconder em locais minúsculos, porque eles são seres invertebrados, ou seja, eles conseguem se enfiar em buraquinhos pequenininhos, mesmo sendo animais não tão pequenos assim. E essa adaptação toda para conseguir se camuflar é porque no ambiente que esses caras vivem existem muitos predadores, muitos animais que podem acabar comendo o polvo. E aí, para meio que nivelar o jogo, a natureza foi lá e deu um monte de superpoder para esses caras. Como é que pode? Ah, e ainda tem mais um superpoder que talvez seja o menos legal, mas também funciona. Quando esses caras aqui são atacados, eles conseguem deixar para trás uma nuvem de tinta. Essa nuvem de tinta faz com que os predadores se assustem ou se afastem levemente quando o polvo está fugindo. E isso dá ali uma brecha para ele conseguir escapar. E fala sério, mano, é realmente impressionante como esses caras conseguem fazer isso. Eu fico bobo toda vez que eu vejo.